Fala galera, hoje vou ensinar para vocês como ser bem inútil no jogo, mas bem inútil mesmo, e fazer vários nadas. Primeiramente você começa a observar todo esse magnífico público, e logo fala para eles dar like no vídeo e se inscrever no canal NTO Game, porque eita canal foda, depois você vai lá nesse mesmo canal e manda o dono se fuder. Mas na moral mano que sujeira da porra esse server, vai se fuder né, não aguento mais ver essa merda, vou ter que limpar. Pronto vem, agora quero ver nego sujar essa porra, tô avisando na moral mesmo, se alguém sujar isso novamente eu vou mandar tomar no cu, se você não quer que eu te mande tomar no cu, não suja isso please. Vou ter uma pequena conversa com a presidente da vila, se ela não tomar as devidas providências, eu vou ter que agir, e se eu agir galerinha, o negócio vai ficar feio para o lado dela, espera só até eu achar e fechar com a cara dela, mas olha o que temos aqui. Amano você já vem conversar merda. Ou você manda limpar essa vila direito, ou vou ter que te mostrar uma cena que muita mulher já viu hein. Que cena otário, toma aqui meu desprezo. Essa cena aqui. Muita moleque já viu essa cena aqui hein. Ah vai pra puta que pariu. Mano vai se fuder, que passarinho feio da porra, isso era pra ser um falcão? Tá mais feio que a porra de um peru. Puta mano igualzinho. A pessoa não pode nem dar uma zoada nessa cidade lixo que os traficantes levam sua vida embora. Se é louco mano, assim é foda. Conorra já foi lugar bom para se viver. Hashtag paz em Conorra já. Precisamos caminhar sossegado pelas ruas. Vai mano, olha que cuzão gostoso. Vai me arrô. Mano se liga no som que toca em Conorra e vocês não sabiam. Aprendam onde ligar o paredão. Magnífico. Dá play. É isso aí galera, valeu, falou. Foi de Goku. O ooooooo! Tch! Tch! Tchau, tchau.